Uma exposição mexe com a lembrança dos gaúchos e remete a uma época em que andar de avião era um verdadeiro acontecimento. Um DC-3 da Varig, primeira companhia aérea brasileira, foi restaurado e agora pode ser visitado no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Quem é apaixonado por aviação vai se encantar. Os uniformes das recepcionistas são originais de uma época em que a aviação comercial no Brasil tinha um nome, Varig, sigla da aviação aérea rio-grandense, criada em 1927 e que por décadas foi símbolo de viagem segura. É uma experiência incrível, só quem chega aqui e tem esse contato com ele diretamente, se sente completamente em outra época. Porque ele foi totalmente restaurado dentro dos limites, ele tem peças originais, claro, outras peças foram restauradas, mas tudo dentro do nosso limite a gente tentou colocar tudo original, as cortinas, todos esses detalhes a gente tenta trazer as pessoas com uma experiência totalmente de volta a essa época. O DC-3, esse avião de pequeno porte e de velocidade lenta para os padrões de hoje, era o protagonista dos voos domésticos no país. O DC-3 começou a ser usado comercialmente no Brasil com o término da Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo, até o início da década de 70, ele foi o carro-chefe dos voos da Varig, a principal empresa de aviação nacional. Este modelo foi todo restaurado e impressiona pelos pequenos detalhes, por exemplo, este bagageiro que servia apenas para colocar casacos, chapéus e bolsas, as poltronas e essa cortina com o logotipo da Varig. Muitas empresas começaram a comprar esses aviões, inclusive a Varig, e voar para o interior, porque ele não é um avião que exige pistas muito longas, ele posa numa pista curta, ele posa numa pista de terra, ele posa numa pista com pedrinhas, então ele conseguia fazer, mesmo cidades que tinham aeroportos rudimentares, esses aviões podiam operar. E com isso levar cartas, levar jornais, levar notícias, levar remédios e facilitar a vida das pessoas que moravam no interior do Brasil. Histórias sobre a Varig, o Marcos tem muitas para contar. O ex-comissário trabalhou na empresa que acabou falindo, deixando órfãos, funcionários e passageiros. Os tripulantes e funcionários da Varig tinham uma relação até meio estranha de alguns outros lugares entenderem, outras empresas entenderem. Nós ficamos quatro meses trabalhando sem receber, então a relação era quase humana, como se a companhia tivesse um corpo, uma alma. A alma ela tinha, que éramos nós, né? E quando ela fechou, isso foi traumático de uma forma assim, indescritível. A exposição do DC-13 é permanente, mas a visitação guiada vai até o dia 28 de agosto, aos sábados e domingos, do meio-dia às seis da tarde. A aeronave está no pátio do Shopping Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O ex-C-142 é uma nova abordagem para um problema novo para um problema. Explorado em cooperação com a Navy e a Army, mas gerado pela Air Force, o ex-C-142 é um tri-service projecto. From this program, a rather novel idea about flying is emerging. Operating like both a helicopter and a conventional airplane, it requires versatile pilots. And these tri-service pilots are writing the book by which they'll be trained. One estimate is that our knowledge of V-Stall flight today is like our knowledge of helicopters in the late 30s. And that similar progress can be expected both for military and commercial applications. ECHO JULIAN FIK, ECHO JULIAN FIK 930, LLV 430, C-152. A CIDADE NO BRASIL Com o passar dos anos, a evolução tecnológica permitiu que o transporte aéreo passasse a ser o maior meio de circulação de pessoas e mercadorias ao redor do mundo, e com isso surge a aviação civil. Operadores aéreos, aeroportos, provedores de navegação aérea, fabricantes de aeronaves e diversos outros serviços de apoio ao transporte aéreo, todos fazem parte deste sistema, responsável pela conexão da economia global, pelo emprego de milhares de pessoas e pela melhoria da qualidade de vida de cada cidadão, que direta ou indiretamente está ligado a esta inovação. Os progressos alcançados pela aviação comercial foram notórios, atingindo hoje em dia elevados níveis de segurança, regularidade e qualidade, tornando o avião no meio de transporte mais seguro na integração entre países e entre países, dando resposta aos constantes anseios do mundo global. Após a assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, Convenção Chicago, foi criada a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, com o propósito de garantir o desenvolvimento dos princípios e técnicas de navegação aérea internacional, e a organização e o progresso dos transportes aéreos. Para garantir o cumprimento das normas e recomendações da OACI, estabeleceu-se a obrigação dos Estados designarem as autoridades aeronáuticas. Em Cabo Verde, essa responsabilidade foi atribuída à AAC, Agência de Aviação Civil, que tem o papel de regular, regulamentar e supervisionar todo o setor da aviação civil nacional. A AACI, enquanto entidade reguladora independente, vem fazendo um percurso ascendente, no sentido de melhorar e consolidar os seus serviços, com o objetivo principal de cumprir com qualidade os propósitos que lhe daram a sua criação. A Agência de Aviação Civil é uma entidade reguladora independente, cuja missão é de regular e promover o desenvolvimento sustentável e seguro da aviação civil em Cabo Verde. Reste por princípios como o princípio da legalidade, da equidade, da transparência, da segurança jurídica e do interesse público. Tem uma visão muito importante, que é o de transformar a agência numa entidade inovadora e moderna, com a capacidade de levar Cabo Verde a posicionar-se como líder na aviação civil nesta nossa subregião africana. Tem hoje desafios muito importantes. O principal desafio é o desafio da conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente. No que diz respeito à capacidade de controle e supervisão, a Agência de Aviação Civil tem a função de criar uma capacidade interna instalada através da formação e capacitação do seu pessoal, de forma a levar a cabo corretamente esta atividade de controle e supervisão. Outro desafio muito importante é o desafio da sustentabilidade econômica. O papel da AAC nesta matéria é o de criar regulamentação que facilite o acesso ao negócio no setor e, dessa forma, promover o desenvolvimento econômico da atividade de aviação civil e torná-la economicamente sustentável. Compete à AAC assegurar a objetividade das regras de regulação e a transparência das relações comerciais entre os operadores do setor e entre estes e os consumidores. A Agência, na relação com o consumidor, o passageiro, deve defender e proteger os seus direitos e interesses e garantir o acesso ao transporte aéreo de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Diversas empresas e entidades compõem o setor da aviação civil, onde a qualidade e o rigor são exigidos a cada minuto. Conosco, os profissionais são certificados e habilitam-se para o exercício das suas funções, para o qual tanto sonharam. A cada aterragem e descolagem, garantimos as condições de segurança dos voos e exalamos pela qualidade nos serviços, supervisionando o cumprimento dos requisitos técnicos. No dia a dia, os profissionais da AAC, em parceria com os diversos intervenentes do setor, acompanham e monitoram toda a atividade de aviação civil, garantindo operações aéreas seguras e precavendo-se contratos de interferência ilícita. O reconhecimento internacional da AAC coloca o país numa posição de referência no plano regional e permite alcançar novas fronteiras com uma exigência maior no domínio da aviação. Qualquer que seja o seu trajeto, a AAC exerce as suas funções para que se sinta seguro, tranquilo e confortável até ao seu destino final. Afinal, esta é a nossa missão. Dez anos, agência de aviação civil. Por uma aviação civil segura, eficiente e inovadora. Dez anos, agência de aviação civil.